Bom, quero falar agora sobre o Soteudo, jogador que veste a camisa 10 do Santos, venezuelano de 26 anos de idade que assim, se meteu mais um problema lá no Santos, que agora é em relação ao técnico Paulo Turra onde eles não tem uma boa relação, não sei porquê, o jogador até colocou nas suas redes sociais depois de muita gente ter, no caso, julgado ele, falando que é um jogador minhado e tudo mais enfim, falou que depois vai contar a verdade e o ponto de vista dele, da história que assim, o Paulo Turra assume essa função de técnico do Santos e ele se recusa a treinar para algumas partidas por exemplo, dessa contra o Cuiabá, depois da derrota, empate diante o Blooming na Sul-Americana um dos piores times do futebol sul-americano, nessa temporada o Santos conseguiu não vencer em casa e assim, o Soteudo não treinou no dia seguinte, no treino de reservas, e se recusou a viajar para Cuiabá onde enfrentou o Cuiabá, o Santos e perdeu por 3x0 então, clima terrível lá no Santos, um dos grandes rebaixados, um dos grandes candidatos a serem rebaixados por incrível que pareça, mesmo estando, por exemplo, 3 pontos da zona porque a fase que o Santos vive é terrível e perder por 3x0 para o Cuiabá com um adversário direto é realmente uma situação bem complicada então assim, o Soteudo que foi anunciado a compra dele junto ao Santos tem menos de 8 dias, se eu não me engano, foi nessa última sexta, na passada então, no final do mês de junho, dia 24, 25, teve essa compra e foi um valor alto foram quase 20 milhões de reais, 4 milhões de dólares, de euros, pagos pelo jogador então assim, se você for analisar por esse número, você já pensa putz, impossível, né, o Cruzeiro fazer uma contratação como essa que era também o que eu pensava, eu já trouxe vídeo aqui dele no início do mês passado que eu falei justamente sobre essa possibilidade dele ficar livre a questão é, o Santos trabalha agora para ver se tem como reverter essa compra porque tem menos de uma semana, né, não sei se vai ter a garantia aí para reverter esse acordo e o jogador então passar a não ter mais vínculo com o Santos e sim com o Tigres lá do México a questão é, o Santos fez essa compra, não está com uma condição financeira boa também mas é para um prazo muito longo, por exemplo, vai ser de, no total, né, a compra dele 4 milhões de dólares, 20 milhões de reais, mas num período de 4 anos para o Santos pagar que não vai ficar algo muito caro ou fora da realidade do Santos a grande questão do Cruzeiro é a seguinte, não sei se o Cruzeiro compraria um jogador com um valor tão alto desse, mesmo se tivesse um acordo interessante nós não temos garantias de que vamos estar na Série A, por exemplo é claro, é uma visão muito pessimista, tem muitos times numa situação pior do que a do Cruzeiro no atual cenário, mas por exemplo, é melhor você contratar um jogador, por exemplo, mais jovem que vai agregar ali para o time, com um contrato longo, mas com um salário baixo ou você comprometer a pagar 20 milhões de reais para um jogador num período de 4 anos fora ainda salários, que não deve ser brincadeira o quanto que o seu tendo ganha salário, direitos de imagens, nossa, um valor gigante eu não acho que o Cruzeiro vai fazer isso, por exemplo, comprometer no fluxo de 4 anos seguintes mesmo sendo um jogador excelente, 26 anos de idade é um cara que tecnicamente não tem nem o que dizer mas a questão física dele não tem sido a das melhores nesse ano até que ele volta a jogar com frequência, 17 jogos, 4 assistências chega no Santos ano passado, onde entrou em campo só 7 vezes e 1 assistência também muito diferente daquele soteudo que chega para o Santos em 2019 marcou 12 gols, 7 assistências em 51 jogos 2020, quando o Santos chega na final da Libertadores, foi muito bem 46 partidas, 7 gols e 9 assistências mas ele faz sim bons jogos, por exemplo no Campeonato Brasileiro desse ano, tem uma nota média muito boa 7.14 até aqui é um desempenho realmente muito acima da média e a questão é a seguinte, ele já jogou 7 jogos na Série A ou seja, não pode se mudar para outra equipe do Campeonato Brasileiro então a situação do soteudo no Santos, muito ruim e o Santos também no geral não está vivendo uma fase muito boa se ele chegasse, por exemplo, poderia ser uma função pelo lado esquerdo na temporada de 2021 2021 foi muito bem nota média no sofá score muito alta, 7.08 marcou 5 gols, 4 assistências em 24 jogos enfim, quero que você deixe aqui embaixo o que você acha do atleta que nessa temporada não tem como pensar porque já fez o limite de jogos mas faltando aí 6 meses para terminar o ano, 5 o jogador se não for comprado pelo Santos voltar lá para o Tigres acaba perdendo um pouco de espaço por conta desse período que teve de empréstimo, não é muito querido lá no Tigres no Santos está com o filme queimado muito mais por conta do treinador então vamos esperar foi até especulado com uma sugestão para o São Paulo que atualmente comanda o Flamengo porque eles viveram bons momentos em 2019, 2020 enfim, quero que deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários